O pessoal do Laguna 1 apelou de vez, não dá mais pra aguentar a falta de água. O problema aqui é água. É água. Falta água. Tá faltando aí desde sexta-feira. Vamos juntar com o pessoal aqui, ó, todo mundo, as mães, principalmente mulher, que sabe como que é manter uma casa limpa. Qual o nome da senhora? Vera Lúcia dos Santos Caldas. E vez em quando a senhora é surpreendida com a falta de água. Com certeza. Aí não aguentou, falou, era que não adianta, liga pra todos os canais, todos os rádios, todos os sites. Passar a boca e fazer esse movimento. Se atendesse até o helicóptero agora, caía bem, né, o helicóptero do seu pai? Com certeza. Pra poder cobrir essa manifestação aqui, gente. Pensa numa manifestação bafafá com todos os canais de televisão. A senhora vai aparecer nos três, quatro canais, mas o poder público vai ouvir o que a senhora reivindica? É, eles têm que vir aqui, né, eles têm que ouvir, né? Tem que ouvir, porque a gente não pode ficar sem água, nós queremos regularização. Um período de quanto tempo vocês chegam a ficar sem água? Eu tô com cinco água, cinco dias sem água. Aí eu tô. Cinco dias sem água? Aqui embaixo tá com dois dias que tá sem água. É, precisa eu botar água aqui no setor, viu? Moço, eu tô com cinco... Qual o nome da senhora? Jarlana da Silva Oliveira. Como é que a senhora tá fazendo pra banhar? Moço, pegando dos vizinhos, lá no loteamento. Dona Daniela, a senhora tem hidrômetro, tá as torneiras todas instaladas e cadê a água? Não, eu ainda não tenho hidrômetro. Ah, a senhora tá esperando vir instalar? Exatamente. Mas já tá morando na casa? Sim, aqui é a minha casa, né? Essa é a casa da senhora? É a minha casa. Se você precisar de água, não tem? Sim, eu tenho um filho de três anos, estamos sem água desde segunda-feira. Então, assim, é uma situação insustentável, porque, assim, dá o dia, amanhece e não tem água. Eles não dão nenhuma notificação, eles não passam nenhuma informação pra nós. Simplesmente acaba a água e a gente fica dois, três dias sem água. E quando a água vem, a água vem barrenta, suja e um mau cheiro insuportável. Meu filho tá com problema de pele. Olha, agora o pessoal tá chamando. É o quê, pessoal? Caixa d'água? Pra ir pra caixa d'água? Olha, o pessoal agora se junta, todo mundo, pra ir pra caixa d'água. Vamos todo mundo pra caixa d'água. Você topa aí, Lucas Rodrigues? Pra ir pra onde? Pra caixa d'água. Pra caixa d'água? Eu tenho garrafa d'água aqui, ó, que eu puxo de palma a água também, né? Busca água de palma. Eu puxo aqui, ó, a garrafa d'água aqui, ó. Pode até abrir a porta. A situação abre aqui pra mostrar, ó, a prova do, 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 né, a prova da necessidade. Tem que buscar água lá em Palmas, porque no distrito de Luzimangues não tem água. Vamos lá, também, nós vamos lá na caixa d'água também. Vamos acompanhar o pessoal. Queremos água! Queremos água! Queremos água! Muito bem, colaborou com as imagens o Lucas Rodrigues Ossou, Diniz Campelo, direto do Laguna 1, onde há cinco dias o pessoal não conta com uma gota d'água. A reclamação vai direto para o povo na TV.